Estou aqui com o Isaac, jogador do Guerreiro do Sabuó, que hoje infelizmente acabou perdendo nos pênaltis contra o Comando S aqui pela final da Supercopa MV Esportes em futsal. Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi essa partida e o que faltou aí pro time sair daqui com esse título. A gente conseguiu trabalhar a bola, saímos, conseguimos muito, só faltou a bola entrar, a gente conseguiu trabalhar, chutar, só que hoje infelizmente a bola não entrou. Então você acha que foi uma infelicidade aí, vocês conseguiram criar, a bola acabou não entrando e nos pênaltis você considera que é sorte ou realmente a equipe faltou ter um pouquinho mais de capricho na finalização aí nos pênaltis? É, pênalti precisa caprichar, né, você tem que escolher o canto e bater forte, só que hoje infelizmente não deu, faz parte. O que você acha que a equipe leva de aprendizado desse campeonato aí pros próximos? Ah, é, pra ter força, eu erguei a cabeça e no próximo tento ser campeão. Nossa medalha aí pra gente de vice-campeão, vai querer dedicar lá pra quem aí? Minha mãe e pro meu pai. Tá dedicado aí, parabéns pela campanha e boa sorte nos próximos campeonatos. Obrigada. 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 Obrigada.